Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente tá aqui com dicas de que? Dicas de beleza, a gente vai falar sobre cabelos Antes de mais nada já vai deixando seu like se você ainda não fez isso Se inscreve aqui no canal se você gosta de dicas assim E seja muito bem lindo, lembra de ativar também o sininho de notificações E eu já quero começar falando pra vocês que as dicas desse vídeo São dicas de um cabelo com crescimento saudável Então eu não tive intervenção de medicamento Não são aquelas dicas milagrosas de vídeo Que a pessoa fala que de um dia pro outro vai crescer 2cm Não tem nada disso, é um pouco sobre os meus cuidados com o meu cabelo E o que eu tenho feito pra ele crescer mais rápido Vou conversar pra vocês que eu tava doida pra voltar pra franjinha Essa semana eu até sonhei que eu tava com a franjinha de novo De tanto que eu tenho pensado nisso Com a franjinha e com o cabelo curtinho Pra quem não sabe meu cabelo era deste tamanho A franja bem curtinha Mas eu não acho que seja o momento ideal pra ir no salão Eu sei que já tá liberado Eu até poderia ir no salão se eu quisesse Assim tomando os devidos cuidados Mas eu não acho que é o momento ideal Nem que é uma coisa assim Uau, eu preciso ir cortar meu cabelo Senão eu não vou sobreviver Vamos esperar os próximos capítulos Se eu cortar em breve vocês vão ver, né? Aqui nos vídeos do canal Chega de falar e vamos logo para a primeira dica Que é sobre lavar o cabelo Eu lavo meu cabelo aproximadamente 3 vezes por semana Eu não faço cronograma capilar Eu sei que existe, que é muito legal Tem tudo ali um passo a passo de hidratação Nutrição, reconstrução, um monte de coisa Mas assim, o meu cabelo não tem química Eu não sigo nenhum tipo de cronograma capilar Eu faço do jeito que veio na minha cabeça mesmo Então eu sempre lavo o cabelo umas 3 vezes na semana Eu não suporto a ideia de ficar o cabelo sujo, gente Eu gosto de estar o cabelo bem limpo Então, no máximo assim, eu dou intervalo de um dia Eu já quero lavar o meu cabelo E eu sei que manter o couro cabeludo limpo Também potencializa o crescimento do cabelo Então é muito importante Não que eu faça isso justamente para o cabelo crescer Mas, né, já que eu lavo sempre o meu cabelo E está sempre limpinho Os passarinhos estão cantando bastante nesse exato momento Vamos contemplar a natureza Ok, podemos continuar A segunda dica é eu me concentrar de fato na lavagem do meu cabelo Eu presto muita atenção enquanto eu lavo o meu couro cabeludo Eu acho que mentalmente já estou mandando uma mensagem Olha, cabelo, vê se cresce, entendeu? Cresce saudável, cresce bonito Porque, sério, eu fico muito concentrada nesse momento que eu estou lavando o meu couro cabeludo Eu foco em lavar ele em movimentos circulares Então eu vou estregando bem em todas as partes Justamente para limpar bem o couro cabeludo E também para estimular a circulação sanguínea nessa região O que também intensifica o crescimento do cabelo Em hipótese alguma, eu esfrego as pontas do cabelo A gente não pode esfregar Danifica muito as pontas do cabelo Que também impede que ele cresça, né? Porque uma ponta dupla, uma ponta danificada Também deixa o cabelo mais fraco Então de jeito nenhum eu esfrego as pontas do cabelo Eu só lavo o mesmo couro cabeludo E a espuma que for descer conforme eu vou enxaguar o meu cabelo É que vai lavar o restante do cabelo A terceira dica, na verdade, não é para influenciar ninguém A mudar os seus hábitos alimentares Aliás, procure um nutricionista, sei se for o seu caso Se você tiver interesse em fazer isso Mas é uma coisa que eu faço Então eu achei super válido eu colocar aqui nessas dicas Porque também pode ter influência no crescimento do meu cabelo Eu tenho uma alimentação vegetariana Eu não consumo carnes Eu consumo ainda ovos, leite, né? Eu sou ovo lacto-vegetariano, na verdade Mas justamente por eu não consumir a carne Eu tento compensar a falta de proteínas Que todo mundo acredita, né? Eu mesma acreditava nisso Que por eu não comer carne ia faltar proteína nas minhas refeições Então eu consumo vários vegetais, leguminosas, sementes Vários outros alimentos que são de origem natural Que são ricos em proteínas Eu anotei alguns deles aqui Que são os que eu mais como E eu descobri que são os que tem mais proteínas E é justamente alimentação rica em proteínas Que ajuda o cabelo a crescer também mais rápido E o que eu mais como é soja, lentilha, quinoa, ervilhas Grão de bico, oropronobis Que é uma planta Brócolis e aveia São as coisas que eu mais como E por coincidência são ricos em proteínas Por coincidência não, né? Eu já como porque eu sei que é saudável Eu não quero influenciar você a ficar vegetariana Eu não tô aqui pra isso Isso não é o meu papel Na verdade eu só quero incentivar vocês a comerem mais proteínas Porque isso também pode ajudar na saúde do seu cabelo Então talvez você seja vegetariana E não tá consumindo vegetais suficientes Ricos em proteínas Ou talvez você come só a carne E acha que aquilo ali é suficiente E não come verduras, não come frutas Enfim Sendo que existem vários outros alimentos Que também são ricos em proteínas Que você pode complementar ali na sua refeição E com certeza aquele ditado Que diz você é o que você come É muito realidade Então se você quer que o seu cabelo seja bonito e saudável Lembra de comer alimentos saudáveis também Nada de ficar comendo doritos, miojo Porque eu sei que miojo fica pronto em 3 minutos É super rápido, super prático E é gostoso também porque eu também gosto A quarta dica é uma dica que eu faço ocasionalmente Então assim, eu não faço hidratação todas as semanas O que seria perfeito, né? E quando eu faço, eu uso a babosa, a loiveria Que é uma planta que eu tenho aqui na minha casa Na hortinha de casa, aliás Pra quem não sabe, temos uma horta aqui E no meu Instagram, lá no IGTV Já tem um tour pela horta, se você quiser ver Me segue lá no Instagram Você vê esse aqui que tá aparecendo aqui na tela E vai lá assistir esse vídeo Onde eu mostro tudo E essa planta é rica em nutrientes Tanto pra hidratar o cabelo Na cicatrização também Então você pode aplicar ela até no couro cabeludo E o melhor de tudo, né? Depois que a gente planta Eu sei que tem todo o processo da planta crescer, né? Mas tá ali, gente De graça, não precisa ficar comprando produtos Claro que eu tento potencializar ali Uma máscara de hidratação Às vezes eu coloco... Como é que é o nome? Bepantol, o nome da palavra Eu também colocava bastante Inclusive acabou que eu tinha aqui Junto na minha hidratação Soro fisiológico também ajuda a potencializar E tem um efeito muito positivo Principalmente na hidratação do cabelo Na verdade a dica número 4 É a babosa Mas já tô aqui incrementando outras coisas Pra vocês saberem o que eu uso no meu cabelo Mas a babosa é uma planta sincera Que eu tenho no meu coração Eu amo demais Eu uso pra tudo Pra fazer máscara facial Pra usar no cabelo A quinta coisa que eu sempre fiz E o meu cabelo crescia disparado Era manter o corte em dia Eu costumo dizer Que quando eu não tinha franja Eu tinha a impressão Que o meu cabelo não crescia Depois que eu cortei a franja O cabelo curtinho Aí sim eu vi o quanto O meu cabelo crescia Mas na realidade Eu tinha a impressão Que ele não crescia Porque eu não mantinha o corte em dia Eu tinha o cabelo bem comprido Assim E eu cortava tipo Lá uma vez ou outra Quando eu tinha o cabelo curtinho Eu queria manter o corte Eu queria manter a franjinha E o fato de eu cortar Aí sim é que o meu cabelo crescia Na verdade o que acontece É que ele cresce mais forte Então você sente realmente O cabelo crescer Porque a ponta Não vai se quebrando Não vai ficando Aquele cabelo fino nas pontas A sexta dica É usar produtos Voltados pro crescimento capilar Eu nunca usei Aqueles comprimidos Aquelas cápsulas Produtos que tratam De dentro pra fora Isso eu nunca usei Mas a única coisa Que eu usei de fato Que foi com a intenção De crescer o cabelo Foi o shampoo bomba Da Salon Line Não é publi Adoraria que fosse Seria muito bom Existem várias outras marcas Que também tem o foco Na verdade Eu comprei durante um bom tempo Esse shampoo E eu não sei falar assim Quimicamente Ai o componente tal Que vai fazer crescer Essa marca funciona Essa não funciona Eu não sei O que eu fazia Era ir no mercado E comprar um produto Que intensificava o crescimento do cabelo No geral Eu só procurava produtos Voltados pro crescimento capilar mesmo Que me ajudavam também E usando eles Com aquele Toda estimulação Lavando bem o couro cabeludo Com todas as outras dicas Que eu já compartilhei aqui com vocês Além de usar Esses produtos Voltados pro crescimento capilar Outros produtos Que eu tenho usado Já fazem meses São produtos veganos Recentemente eu comprei Um shampoo e condicionador Da Scala E saiu super baratinho E são produtos veganos Também acho que foi R$13 Que eu paguei No conjuntinho Shampoo com condicionador E tenho gostado também Tem outros Dessa linha que é nova Também da Scala Nem sabia que existia Mas vale a pena Vocês testarem também Caso seja do interesse de vocês Outra coisa Que eu mudei radicalmente Nos meus hábitos É beber mais água Eu era uma pessoa Que era assim Praticamente um carto No deserto Eu quase não tomava água E eu não sentia sede Quando eu sentia sede Eu ia lá e tomava Um golinho de água Não era uma pessoa assim Que tomava água Sem ter vontade Sabe Agora eu sou uma pessoa Que eu fico enchendo o saco Das pessoas Toma água Porque faz bem pra saúde Toma água Porque faz bem pro rim Toma água Porque faz bem pro cabelo Faz bem pra pele Eu fico falando pra todo mundo Que eu tenho oportunidade Porque realmente É tipo A receita mais acessível Que existe Água Vou até pegar aqui Pra mostrar pra vocês Tem essa garrafinha Que é tipo A minha companheira Ela fica do meu lado Aqui na minha mesa Quando eu tô trabalhando E eu acordo A primeira coisa que eu faço Já é tomar água Pro primeiro ingrediente Digamos assim Que é entrar aqui No meu organismo Ser a água Eu já ouvi algumas pessoas Falando que não gostam de água Gente, água a gente não tem Que gostar A gente não tem que tomar Nossa que delícia É um negócio que nem tem gosto Mas gente O segredo é tomar Porque faz bem mesmo Deixar visível Deixar uma garrafinha perto E não esperar ter sede Sempre tomar bastante água Que isso também Influencia no crescimento do cabelo A oitava coisa Que eu sempre faço É pentear o meu cabelo Enquanto ele está molhado Pra não danificar tantos fios Eu quero voltar aí A sua mente A imagem da Marcela do BBB Penteando o cabelo Aquele barulho horroroso Do cabelo dela Parece que tá quebrando O cabelo completamente Primeiro de tudo Começa penteando Das pontas Pra cima Já começa por aí E além disso Eu penteio com ele molhado Porque eu recém lavei Eu usei condicionador Então ele tá um cabelo mais É... Como é que eu vou dizer? Se não tá embarassado Isso ajuda muito o cabelo A permanecer mais saudável Não quebrar tanto as pontas Sendo que É importante a gente lembrar Que a ponta saudável Também ajuda o cabelo a crescer Como eu falei pra vocês antes A nona dica que eu faço Que não tem muito tempo, hein? Porque eu era bem erradinha com isso Que é usar o protetor térmico Mas eu comecei a ver O quanto é importante O quanto o nosso cabelo queima Com chapinha Secador de cabelo É só você colocar o seu cabelo Perto do fogo Não o cabelo, né, gente? Ranga um cabelo Um fiozinho E coloca perto do fogo Pra você ver o quanto ele se enruga Inteiro assim É basicamente a mesma coisa Que acontece quando você usa Uma água muito quente no cabelo Ou chapinha, secador e tudo mais Inclusive o calor do chuveiro Também influencia Claro que não vai adiantar Colocar um protetor térmico ali, né? E é isso, gente É isso foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de me seguir O Instagram que ainda não me segue Ele tá linkado aqui embaixo Tá aparecendo aqui na tela E eu vou estar esperando vocês lá, né? Por favor Me sigam lá Quem ainda não me segue E lembra de deixar o like Se inscrever no canal Quem ainda não é inscrito, né? Aquela coisa Aqueles avisos Que a gente tem que dar, né? No final de todos os vídeos Só que vocês esquecem, gente Então, ó Já deixa o like aí E é isso, gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye Bye